Pessoal, mais uma vez então, mais uma solicitação, Caravan G1000 Vou fazer aqui dentro do G1000 do carenado, fazer só o que é o geral da operação do avião Porém, eu vou mostrar algumas curiosidades dentro do simulador da Garmin O PC Training, que eles tem o CD que eles vendem no site da Garmin Que acho que custa em torno de 24 dólares e é o simulador perfeito do G1000 Eu fiz bastante treinamento nele antes de entrar no G1000 Mais por curiosidade, porque realmente é um avião muito simples também de operar o sistema Utilizei o CD, mas por conta de aprender como trabalhar com a parte de plano de voo um pouco melhor Trabalhar um pouco mais essa questão de aerovias, de como você insere aerovias Como que você trabalha chegadas, saídas dentro do simulador Então essas coisas dá pra gente simular certinho dentro do simulador do G1000 E aí, lógico que o carenado fica devendo muito nesse sentido da operação real do avião Vocês mesmo ao final do vídeo vão ver que eu não estou brincando Realmente o carenado só faz aviões pra tirar screenshot Porque não tem nada dos sistemas envolvidos Primeiramente, preciso me desculpar pela quantidade de ruídos externos É cachorro, carro passando, moto, tá bem complicado hoje Não tive outro horário pra gravar esse vídeo, então peço desculpas desde já Então vou executar aqui os procedimentos como sempre fiz Usando o checklist aqui Ao decorrer do vídeo a gente vai explicando um pouco mais Quando a gente decolar, colocar o avião em cruzeiro Aí eu coloco as telas já do simulador mesmo Pra vocês ficarem mais cientes de como é a realidade dentro do G1000 Cabin então, Pilot Operator Handbook Control Lock, está Removed, Parking Break, Set Deixa eu conferir, está acertado, Set All Switches Off Os aqui estão Off All Circuit Breakers In Static Pressure aqui Inertial Separator T-Handle, tá? Locked Stand-by Flat Motor Aqui em cima, estão guardados Oxygen Supply Oxygen Mask, que geralmente fica embaixo do nosso assento Fio Selector Valves, vou deixar Off aqui Fio Totalizer e Freestyled, que é o caso do nosso G1000, não tem Radar, Off Air Conditioning, também Off Posição Off central aqui, embaixo é Ventilate Pra cima, Cool, ar-condicionado, Off Inverter Switch, não tem Bleed Air Heat, Off Que é essa aqui, a vermelha, né? Que é verde no G1000 Emergency Power Lever, Normal Trim Controls, Neutros Vem aqui em Take Off Fio Shootoff In E Cabin Heat Shootoff In, também Battery Switch On Avionics One Só ouve se está fazendo ruído nos avionics certinho, pra não ter nenhuma indicação Wing Flap Full Down Fuel Quantity, está Full Tank Pitou Static Heat, a gente checa também Durante alguns segundos, pra aquecer e lá fora a gente conseguir confirmar se está quente ou não Pitou Static durante 30 segundos E Battery Off E Battery Off Fora aquilo que a gente sempre faz, né? Todas as pontas da asa, verificam tudo A parte externa, as partes que tem que ser Drenadas também, a gente continua fazendo Dreno Checar As estáticas aqui atrás, são 4 em cada um dos Profundores e mais 6 Aqui no Na cauda Checa o Flap Checa o Spoiler Ponta da asa Mais uma vez A Radome Checa os internos do motor Conecta a bateria Fecha toda a aeronave Damos uma bateria Envia o Onix One Speech, então Read A gente faz a leitura do cartão padrão Pre-Flight Inspection Complete Seat and City Belts Ajustes e Secure Pracking Break Set Few Tank Selectors Both Open Radar Off Inverter Switch Não tem nessa aeronave Air Conditioning Off Se tivesse Não, está desligado, né? Bleed Air Heat Switch Está na posição Off Aqui embaixo Mixing Air Control Flight Position Todas para dentro Emergency Power Lever Normal Power Lever Idle Propeller Control Lever Full Forward E Few Condition Lever Incut Off Flaps Deixa eu deixar em Up Vai ser o 20 para decolar De 20 graus Não tem aqui já Few Shoot Off Check It In Cabin Heat Shoot Off Check In Novamente Secret Breakers All In Ignition Switch Está em Normal Battery Switch On Avionics 1 No G1000 Então a gente checa A voltagem da bateria Está 24 volts Está ok para a partida Rotate Beacon On No Smoke City Belts Esse aqui tem Embaixo Está vendo? No Smoke City Belts Fill Quantity Reject Full Tank Pro Start então Emergency Power Lever Normal Anunciator Está Extinguished Não tem nenhuma informação Dele aqui No Anunciator Panel Fill Bust A gente vai ligar ela Vamos verificar Se ela não dá fluxo aqui Fill Flow E aí ela vai apagar De Fill Low Pressure Ali Então ligou On Fill Pressure Low Apagou Está vendo? E zero de fluxo Standby Power Off Avionics 1 e 2 Deixa só no G1000 Que a gente vai usar Todos esses recursos aqui Party Ground Então My Side Clear Deixa eu ver se o Fill Está Open aqui Vamos lá Partida Aqui a gente vai colocar Na posição Start Vai abrir o combustível E vai verificar Quanto vai dar aqui De Fill Flow Entre 90 e 140 Vamos abrir Com 12% de NG O nosso combustível Então vamos lá Starter Energized The Ignition On Aqui 8, 9 10% Acima de 11% Acima de 11% Vamos já Vai ir para Low Idle Fill Flow Está vendo? Subindo Pressão NG E TT Foi super baixa A temperatura da partida Tranquilo Então Starter A gente pode Para Off Normal Standby On Generator Ligo 2% Ligo 2% Navigation Ligo 1 e 2% Ok Navigation Lights On Pitor Style Hit Deixei Off Aqui já Porque não vai usar Anunciator Panel Tem essas informações Aqui Mas a gente vai fazer o seguinte A hora que você faz o crosscheck Aqui ele some Eu já vou configurar o painel E a gente volta A informar isso daqui Engine Instruments Check All Green Inverter Switch Não tem Flaps Set 20 Auto Parade Teste G1000 Automático E Ventilation Fands A gente pode Utilizar Aqui já Ventilation E Air Conditioning Cool Só para não ficar fazendo barulho Eu vou deixar Off Vamos fazer então A configuração do painel Que é o padrão Que eu geralmente Sempre usei Aqui Insere Somente tráfego Quando tem O T-Cast Back aqui novamente Primary Flight Display Wind Eu uso a opção 1 Voltar DME Eu uso o nave 1 Para o nave 1 também O 2 a gente usa o ADF Quando a gente tem disponível Nesse avião Como a gente tem o ADF Aqui a gente pode usar O bearing no nave 2 Qual que é a nossa Vamos apagar PA aqui Voltar Voltar E aqui eu uso Também Baixar o brilho ali Em menu Coloco 50% Nas duas telas Aí eu deixo o nearest Aqui Para dar um pouquinho Mais de A gente fica com um pouco Mais de consciência Situacional Tendo as Distâncias próximas Aqui dos aeroportos Mais próximos Nessa tela aqui A gente faz a seguinte Configuração Menu Map O Orientation Aqui a gente coloca Para Track Up E diminui um pouco O zoom aqui Porque Wind Vector Também a gente pode Ativar aqui embaixo Se você deixa o zoom Um pouco maior Do jeito que estava ali Ele acaba não mostrando Informações dos fixos E tudo mais Então ele Pelo menos Entre 15 E 10 de range Aqui Mesma coisa Nesse daqui também Está vendo Ele não está aparecendo Os fixos próximos Então deixando aqui Em 8 mais ou menos E aparece o nome Dos fixos A partir daqui Já podemos criar O plano de voo Nós vamos Só fazer um brief Rapidinho aqui Da nossa saída Então nosso plano Para Guarulhos Até Porto Alegre Decolando Vamos para o nível 100 Então vamos sair Por Níbiga Curitiba E Deise Porto Alegre Com 3 horas e 13 E alterna lajes Então a decolagem Vai ser da 09 A 060 com 12 Está com fio 040 27 graus 1020 em Guarulhos Para Porto Alegre Está previsto Provavelmente A 29 ainda Com cavoque 33 graus 1013 E alternativa Lages Provavelmente A pista 34 Então decolando Aqui de Guarulhos A gente vai sair Do pátio 12 Seguindo a Golf Cruzar para a 09 Esquerda E prossegue a decolagem Estamos na posição Golf aqui Então a gente segue Pelo pátio 12 Pela Golf Seguindo as linhas Amarelas Aqui do pátio Na nossa saída Congonhas Uno Fox Bravo Charlie Oscar Zemo Dotini Vobmi Congonhas Que a primeira restrição Tem que estar no mínimo A 100 No nível 100 E aí a gente desce Para Níbega A rota que a gente vai fazer Os ventos estão até tranquilos Só vai estar em torno De 15 nós de cauda Um bom trecho aqui Até chegar em Curitiba Praticamente E aí saindo por Níbega Vai passar por Curitiba E Deise O destino Está previsto Chegar por Icute Taquara Até Figueiras Em Figueiras A gente prossegue Então para a renave Da 29 Caso não consiga pousar Em Em Porto Alegre A gente segue Com a POSB Do Sul E vem para a renave Da 34 Em Lages Os Notans Estão conhecidos aqui Já todos setados Na nossa aeronave As restrições Que a gente tem E também os fechamentos De pista Estão todos dentro Do nosso Notan Que não tem nenhuma Restrição para a gente Inserção do plano de voo Do G1000 Então ó Guarulhos Para baixo Aqui Bravo Charlie Oscar Digitando no teclado A partir do momento Que você Ativou O primeiro item Por exemplo Você girou o menor Aqui E ativou A primeira digitação E já permite Que você use O teclado Do computador Izimu Eu vou colocar Como Izimu Izimu E Congonhas É praticamente Uma linha reta E a gente não vai Atingir DOT Nessas 7000 pés Mesmo Então eu vou Colocar direto Congonhas Aqui Seja POR Brasil Nibiga Curitiba Praticamente Ecute Já em Porto Alegre Depois eu inciro O restante Também da chegada Lá E Porto Alegre Na final Para ativar Essa lag Aqui ó De Guarulhos Para BCO A gente vem Em cima De BCO Dá um Enter Vocês vão ver Que não tem Nada a ver Com o G1000 Real isso daqui Depois a gente Vai fazer O preenchimento Do plano Tudo certinho Lá vocês vão Ver que Meu Não tem Nada a ver Realmente Então eu já vou Deixar armado Aqui NAV Alt Primeira restrição Que a gente tem Que estar A 7000 Então eu vou Restringir Aqui 7000 Nossa subida Vertical speed Em torno De 700 pés Por minuto Na nossa subida Deixar aberto O marker Com 1 e 2 Está ok Aqui já estamos Prontos Para o taxi Para o taxi Checklist Freita de estacionamento Está livre Taxi lights on Brakes Checar Seguir uma aeronave Começar a movimentar Brakes check Flight controls A gente checa Já já Inertia separator Está open Radar Por enquanto Eu vou deixar Em stand by Aqui Na próxima tela Não tem o radar Também no G1000 Do cara Mais uma limitação E briefing Já está completed Então já checando Todos os parâmetros Para a decolagem Left slide clear Before take off Então o suction gauge Não tem nesse avião Flight instruments Set Windows and doors Close it My side Flaps 20 Trims Set Neutrudes take off Inertia separator Vou deixar Close it Overspeed test Stand by power test E esse realmente Executa igualzinho No mesmo Igual do analógico Faz os mesmos testes Então o overspeed Que nem no outro voo A gente tinha feito Segura o botão Do overspeed E acelera o motor Até mil libras De torque Sem deixar A hélice Não pode passar De 1750 Com mais ou menos 60 de tolerância E o overspeed O stand by power test Eu acho que nem esse avião Deve funcionar Vamos tentar aqui Ah ele também Não aparece as mensagens Voltagem já no shader Não adianta nada Generator off Stand by power on Que tinha que aparecer aqui Se eu desistir O stand by power E aí ele teria que cair A voltagem Para a voltagem Da bateria Infelizmente Não funciona mesmo Volta aqui Para a tela normal Ignition Landlights Strouble Inertial Field Condition Lever Compasso em diário A gente checa com a pista Air Conditioning off Para não ficar fazendo barulho Transponder 2000 Ele vai entrar automático Com 40 nós Em cima da pista Field Tank Selectors Bull Thon E Ventilation Fans As Required Deixar em off A gente vai aplicar 1700 libras Apesar desse avião Ele ter muito mais Torque Por ser o EX Vamos aplicar 1700 Caso de bandera Antes da VR A gente já volta Com freio e beta Após a VR A gente vai tentar Pouso à frente Porque a gente tem Bastante pista disponível Caso não consiga Pouso à frente Vamos procurar Um lugar descampado Para colocar a aeronave Curvas de pequena inclinação E a gente só seta O flap full Quando a gente estiver Bem próximo do solo Vamos rodar com 80 nós Aliviando já Com 75 60 nós A gente checa novamente Os parâmetros Estão todos ok Todos ok em green Então 1700 libras Speed Alive 60 nós Todos os parâmetros Normais Torque Batendo 1700 75 Rotate Fly Directory Vai jogar a gente Um pouquinho Para a direita Aqui Para poder acertar A rota 400 A primeira redução Para 1750 1850 de S A última vez Eu falei para vocês 1750 Mas é 1800 mesmo E aqui nesse avião É o flap up Primeira redução A 1850 E lá em cruzeiro 1750 O G1000 Ele funciona super bem Em autopilot Então Deixar com ele Que ele sabe melhor Que a gente Essa basicamente é a configuração Que nós usamos Para voo No G1000 Considerar aqui Quase mil pés Já Ignition normal Lange lights off Flaps up E o after takeoff checklist Ignition normal Lange lights off Taxi lights on Inertial separator lock Power lever set Propeller set 1850 Aqui 1850 de hélice Flaps up Engine instruments check Auto pallet Deixar aqui ainda Vou deixar 1800 lb de torque Para ele seguir E tentar a gente Conseguir atingir Congonhas No nível 100 Conforme a instrução Da carta Para Congonhas Para saída de Guarulhos Vertical de Bravo Charlie Oscar Vai buscar aqui Sempre que você quer Jogar o heading Na pro que você precisa Só tocar no meio Aqui Ele já puxa O heading Para a pro atual Mais fácil Mais prático Vou acionar O heading Aqui Para mostrar Uma coisinha Para vocês Setar as frequências Do vertical De Congonhas 189 169 Para mim Saber por exemplo Qual a posição Que Congonhas Estava Posso usar aqui O CDI No 2 Se você tocar No centro Aqui Ele automaticamente Vai buscar Qual é a radial De referência Que você está cruzando Para voar direto Para a estação Toda vez que você Clica no centro Aqui Voltar aqui Para o CDI O GPS Deixar em nave Para ele poder voar Tanto no 1 Quanto no 2 Ele faz isso também O próximo VOR Vai ser o de Curitiba Eu vou deixar 1.13 Já Porque a gente Vai subir Para o 0.90 A gente vai até Conseguir cumprir A restrição Limitando ao 70 Aqui em DOT Mas eu vou subir Até o 100 Já para o cruzeiro Essas ventilações Fazem muito barulho Elas abrem Do lado de fora Aqui da aeronave Uma tampa Que entra o ar Direto para cá Então essa A pressão de ar Que vem Porra A gente voando em cruzeiro A 300 e poucos Por hora Cara Um barulho Ensurdecedor Dentro da cabine Já é barulhento O avião Mas essa ventilação É fora do comum Nem o Bose A20 Consegue segurar A quantidade de barulho Que isso aí faz Reduzindo um pouco A razão Agora Estamos sem pressa Já para atingir O 100 lá 500 pés por minuto O Bearing 2 Que está no ADF Já está sendo exibido Aqui agora O 290 é MADA O VAR da final O NDB da final De Congonhas Bom, agora eu vou configurar Todo o plano No G1000 real Para vocês verem a diferença E aí a gente continua Depois em cruzeiro Aqui com a sequência Agora eu vou mostrar para vocês Como que é No G1000 real A criação do plano Para deixar armazenados Os planos Como se você estivesse Criando planos novos Para voar Também como para Quando você está em Guarulhos Você precisa decolar rapidinho Já configurar a saída E decolar Cara, muito prático E simples Bom, estamos aqui Próximos a Guarulhos Então, por exemplo Entrei no avião Preciso configurar a máquina Para decolar de imediato Você vê aqui em Procedure Departure O aeroporto Que está mais próximo É o de Guarulhos Ele automaticamente Vai pegar esse aeroporto Como de saída Então, com o Gonha Zuno Bravo Com o Gonha Zuno O database aqui Está bem diferente Porque do simulador É bem desatualizado Com transição inibiga Pronto O avião está pronto Para decolar Você está com o plano ativo Para sair Depois você coloca A chegada em Porto Alegre Qual vai ser o cruzeiro Então, seria isso Para você já Tocar a nave Pronta para sair Vamos deixar mais Algumas coisas configuradas Aqui no padrão Que eu gosto de usar Então, aqui Em Search Eu deixo só Topografia Ou deixo esse daqui Mesmo Que é Uma visualização Com mais contraste Para você conseguir Ler melhor As informações PFD Wind Option 1 Que são os dois vetores Aqui Fica melhor para você Identificar ventos de cauda DME com nave 1 E o nave 1 No primeiro Aqui no bearing O segundo bearing Eu deixo o ADF Quando a gente tem disponível Nesse avião aqui Como eu não tenho Eu deixo o nave 2 Unidades de Altitude vai ser HPA Aqui nessa tela Eu deixo o nearest Para você se localizar Melhor Dá para a gente fazer O seguinte No PFD também Synthetic Vision A maioria do pessoal Não tem No Brasil pelo menos A maioria dos aviões Não tem Então esse é o padrão Vamos dizer assim Sem o Synthetic Vision Mas eu vou deixar ativo Para vocês verem Esse pathway funcionando Como ele é fantástico Esse sistema Nessa tela Acabo preferindo Fazer essas configurações Aqui em menu Map Setup Northup A gente coloca Para Track Up Track Vector A gente deixa Para 1 minuto Wind Vector Também ele aparece Nesse canto Aqui em cima Uma informação de vento Muito parecida Com essa aqui Nav Range A gente usa Esse daqui Eu uso aqui Porque no G1000 Do carenado É muito feio Esse ring Que ele coloca Aqui do G1000 E ele é interessante Porque você Às vezes Presenta esse aqui A posição oro já Quantas milhas está Você sabe que aqui tem 5 Aqui está mais ou menos 6 Entendeu Esse range aqui Ele te dá uma visão Mais prática De quanto você está De distância De um ponto ou outro Aqui acho que é só Não uso mais E aqui também O tempo reserva Que você tem Mais 45 minutos Ele marca um arco verde Aqui falando assim Com esse combustível Você consegue chegar Até Ilha Grande Aqui perto do Rio de Janeiro Mais 45 Um restante ali De reserva Fora isso Ainda tem mais Essas configurações aqui Coisa que o carenado Não tem né Map Você tem aqui em weather Você pode fazer configurações Também para a tela de radar Mais toda essa parte aqui Essa outra de configuração Das aerovias E essa daqui também Show né Engine System A gente tem aqui também Uma função de libras remanescentes Reset fill Libras remanescentes Eu consigo colocar aqui As libras remanescentes Tem mil libras Que eu abasteci o avião Então aquela linha verde Que por exemplo Estava chegando aqui Em Ilha Grande No Rio de Janeiro Se você colocar Por exemplo assim Se você abasteceu Duas mil libras Obviamente sua distância Vai dobrar Então ao invés de chegar no rio Você vai estar chegando Lá em Vitória Tá vendo Então olha só a distância Que ele consegue te mostrar Que é esse arco verde aí Tá vendo 5 horas e 54 minutos Que é o tanque full Mais os 45 minutos Esse é o último aro aqui Então você consegue Atingir essas distâncias Aqui com o caravan voando Nessa autonomia Outra forma que eu uso Aqui também Que eu prefiro Em View Dentro de Flight Plan Aqui né View Eu gosto de ver em Wide Por quê? Porque aqui você tem Informações de tempo Estimados Mais precisos Então vamos colocar Um Direct em Peer aqui E ele já vai buscar Esse Direct Na posição Peer ali Posição Peer Qual que é o nível Que tem que estar lá O 090 A nossa Fly Path aqui Vai estar para baixo Vertical Track Outra forma que a gente Pode também criar Plano de voo É aqui né Você tem todos Esses espaços disponíveis São 99 planos Que você pode armazenar Aqui dentro Então vamos colocar No primeiro aqui Vou dar um Enter Para começar a preencher ele Quais vão ser os pontos Que eu vou voar Então eu quero criar Um plano de Guarulhos Outra vantagem Que o G1000 tem É isso daqui Você rolando O botão grande Para a esquerda Para abrir o campo Aqui Você tem Usar os pontos Que já estão No Flight Plan Usar os nearest Os aeroportos próximos Aqui Ou também Você tem a opção De usar o recente Ou seja Os pontos Que você utilizou Recentemente No G1000 Aqui no nosso caso Como Porto Alegre Não está Nos recentes Eu vou digitar Aqui diretamente Porto Alegre Para a criação Desse plano de voo Que a gente vai deixar Pronto já No G1000 Está vendo Ele já criou Um ponto a ponto Aqui Já te dá distância Qual que é a pro ideal Já te ajuda Até na hora De selecionar saídas Porque você sabe Qual que é a pro Que você vai ter que sair Load Departure Congonhas 09 esquerda A saída vai ser Nibiga Carregar Carregou a Departure Aqui de Guarulhos Então agora A gente vem em Nibiga Isso que eu acho Uma das features Mais animais Assim do G1000 Posso vir aqui Em menu Load Airways De lá De Nibiga Eu sei que a Whisky24 Antiga Amper Whisky24 Ela consegue me levar Até lá Em Porto Alegre Então a gente sabe Que a gente pode usar Essa aerovia Como sequência Para chegar lá Em Porto Alegre Só que eu vou usar Como a chegada Antigamente lá Chegava por ocaso A ocaso Já vai estar Esse ponto Na nossa chegada Então eu vou Ir até nadar Vou carregar Ela aqui também E em nadar A gente vai ativar A Star Para Porto Alegre Então a Load Star Lá vai ser A India Papa Uno Aqui que antigamente Chegava por ocaso Aqui Cake Até a Boc Load Então agora nós temos A Aerovia Até lá embaixo A chegada E agora eu vou ativar O procedimento de chegada Lá Vou usar 11 Vai Só para simular Aqui Com transição em Hello R-Nave da 11 Com transição em Hello Posso setar Download aqui já Agora a gente vai conferir O plano certinho Aqui Vou até dar um zoom Um pouco maior Para a gente conferir De ponto a ponto Olha só que bacana Essa posição aqui Era 9000 de restrição Está vendo Que ele já está entrando No Path aqui De Pier Agora a próxima restrição Vai ser no nível 100 Lá em Congonhas Está aqui Tem que estar no mínimo Nível 100 Lá em cima Então daqui a pouco Isso daqui vai mudar As cores para branco Que é indicando assim Você precisa subir Para ficar Porque o Path está aqui em cima Agora Fly Path Os pontos então Da nossa Da nossa rota Segue até Aqui eu posso tirar Esse Porto Alegre Que está sobrando De nadar Ele vai para o caso Cake Glue Windia Papa E Hela Estão na mesma posição Então posso deletar Esse NDB aqui também Então agora Ele já criou Os pontos já Certinhos Está vendo Dina Abok Hela Até a final E a arremetida Em Porto Alegre Isso está Armazenado No plano Que a gente criou Aqui no 1 Aqui Né Esse primeiro plano Aqui que está Nessa segunda página Do Flight Plan Então eu posso fazer o seguinte Posso dar um menu E activate Flight Plan Ele vai ativar Esse plano de voo E vai ficar completo Qualquer alteração Agora que a gente fazer Está aqui nesse plano ativo Que está na primeira página É só fazer qualquer alteração Que necessário Vamos supor que eu quero Passar a abok Um pouco mais baixo A gente vai solicitar Para o controle Vem aqui em Flight Plan Entra lá em abok Novamente Você pode fazer Essa alteração aqui Eu quero passar lá A 2500 pés Por conta de algumas Formações As outras posições Geralmente as de final Assim ele não permite Alteração Mas é Porra É muito completo Você consegue fazer Um milhão de coisas Diferente do G1000 Do carenado Lá Ensinei vocês Praticamente duas formas De você fazer O plano de voo Ainda Tanto pela primeira página Que é criando o plano Diretamente Quanto pela segunda página Que é criando o plano E mantendo ele armazenado Que aí na próxima vez Que você for fazer o voo Ele já está aqui pronto Para você Dá para fazer uma edição Graficamente também Vamos supor que eu quero Colocar essa cidade De Itacoaxetuba No plano de voo Você pode Abrir aqui o plano Por exemplo Antes de Congonhas Passar para Itacoaxetuba Então você pode Vim aqui em Range Você abre aqui O ícone Para você fazer Movimentação De posição E aí você coloca Em cima da posição Que você quer Por exemplo Eu tinha falado Daquela posição Mas essa está mais próxima Aqui mais fácil Vamos colocar Mauá No nosso plano Você vem aqui E coloca Load Waypoint Está vendo Ele já cria Um User Waypoint Daquela posição Antes de Congonhas Conforme você abriu Para ele digitar Quero colocar Mais uma posição Por exemplo Vamos colocar Santana Aqui no plano Antes de Congonhas Também Vem aqui em cima De Santana Na hora que ele der O highlight aqui Load Waypoint Santana Antes de Congonhas Dá para você fazer Graficamente a edição Do plano de voo Também conforme você quiser Congonhas ficou Meio fora de rota Tira aqui Ele vai passar por Santana Segue direto para cá Então eu vou colocar aqui Sem A gente tem que estar Lá em Congonhas Subir 500 pés por minuto E aqui ele vai simulando tudo Inclusive daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Chegando lá em Porto Alegre Como funciona O Flight Path Também Dentro do ILS Isso é bem interessante Posso até adiantar aqui Vamos já Posso colocar a gente Lá em Abok A 2.500 pés Eu tenho a opção também De usar os Joysticks Está vendo? Ele mantém a mesma velocidade E trabalha para você A posição que você quer No sistema O G1000 Quando você entra Nessa zona De limites Aqui de atitude Ele cria Essas marcações Para te auxiliar Na recuperação E ele apaga As informações Que estão ao lado Ele deixa a tela limpa Para que você se concentre Só na recuperação Vou colocar de novo Ele apaga todas as telas Auxiliares Aqui Para a gente se localizar Então eu joguei um pouquinho Para frente A Tina A Bok Para chegar em Hela E continuar o procedimento Você está vendo Que a gente tem Na Synthetic Vision A Pathway Dá para a gente Colocar elas Também para o ILS Para isso Eu vou só fazer Uma alteração Procedure Vou trocar Para uma aproximação ILS Select Approach ILS Da 1 no 1 Vamos deixar Vectors A altitude lá Vai ser A nossa Vertical Track Aqui a gente Pode fazer o seguinte Descer Até a altitude Do DMDA Por exemplo 210 Pes Ele marca 210 Ao invés de pular Para 200 Está vendo que é a próxima Se eu colocar Se eu colocar Vertical Path Aqui agora Ele vai ficar armado Ou seja Quando ele atingir O ideal de descida Que está nesse Vertical Profile Aqui Você pode até setar Vamos supor Eu quero que desça A 500 pés por minuto Quando ele atingir A rampa Aqui no Top of Descent Ele vai iniciar a descida Utilizando 500 pés por minuto Até atingir 2.000 pés Em A Bok Automaticamente Conforme a gente setou Aqui Para descer Até 210 pés Quando a gente ativou Aqui em Procedure Approach Automaticamente Ele já mudou As frequências do LS Aqui para dentro Então quando a gente Atingir a Bok Aqui Que ele vai falar Que seriam os vetores Para continuar a aproximação Pode até dar um Direct Aqui em Indiapapá Ou Já fazer Já aproar O Indiapapá Mudando o CDI Aqui para o nosso Vou até colocar aqui Em Red Deixar ele voar Red Aqui uns minutinhos Quando eu colocar CDI Ele já deixa A Pro da pista Já com a frequência DLS setada Pronto para pouso Entendeu Sempre que você coloca Ativa o procedimento Ali Ele já coloca A Proa da pista Aqui no Course Mais a frequência Do ILS Já fica pronta Também Voltar aqui para a nave Era para ele ter começado A descida Mas está vendo Ele não Não seguiu Aqui Vou só forçar Um pouquinho A descida E ver se ele atinge Atingindo A vertical path Aqui Ele continua Ele não ativou Porque eu acho que eu estava Em heading É isso mesmo Eu estava em heading Vertical path Ele já acionou Então ele vai usar Vai ficar dentro Dessa linha aqui agora E vai ficar aqui Nos 500 pés por minuto Que eu selecionei Para ele aqui Toda vez que você Tira do manage Você não deixa Ele gerenciar Aí ele vai se perder Nesse caso Nas altitudes E tudo mais Porque você não estava voando No que está programado Aqui no sistema de GPS Agora ele vai dar A próxima proa 106 em 4 segundos 2000 pés atingiu Mantendo a proa Você está vendo O que ele já fez Ele já desarmou o GPS Te avisou aqui Ele já te deu a proa ideal Que era 106 E ele está Agora você pode Descravizar aqui em head Buscar uma proa De interceptação Colocar aqui 45 graus Para interceptar E dar o approach Agora está com ele Já está aqui O lock armado Está vendo E olha lá Olha a nossa Pathway Do ILS Como é que fica Lá na frente Está vendo Já pronta Para você prosseguir A descida Para o lock A partir de agora Ele vai fazer Até o automático Tanto o lock Quanto o glide slope Já estão armados Aqui Está vendo Do lado de fora Os ILS Já estão prontos Ele vai ingressar Na path E vai começar A descida Totalmente automático 2000 é a interceptação Você está vendo Que está bem na horizontal Aqui E lá na frente Já tem uma rampa De descida Realmente no glide Um minuto Para interceptar Que aqui Essa ponta São 60 segundos De voo Impressionante Como você se sente Dentro do avião Mesmo Porque dentro Do G1000 Ele é bem clean As duas telas Ficam bem Na sua cara Assim como a gente Está vendo aqui agora Fazendo a simulação Aqui mesmo assim Parece que você está Dentro do avião É muito incrível Olha lá O lock alive Ele já vai começar A buscar Agora é só guardar O glide Já está armado Aqui também E aí daqui a pouco Ele vai iniciar a descida Glide slope alive Descendo o pontinho Assim que ele Armar o glide E já estiver Em descida A gente pode Colocar a altitude De arremetida Também no Piloto automático Mesmo a proa Do avião Por ponto do vento Nós estamos com 11 nós de travess Você vê que Ele está Para fora Da pathway Mas Olha só O bird Aqui como é Que está Do track FPA Ele crava Exatamente No centro Das Dos quadrados Aqui Então assim Quando você está Voando nessas aproximações De precisão Você tem que estar Colocando ele No centro Aqui das Das posições Então o glide Aqui a gente Já pode colocar A altitude De arremetida Aqui é 7 mil Mas como vai demorar Muito para subir A gente Vou deixar aqui Mesmo O que eu vou mostrar Para vocês agora É isso daqui Barrel Que são os minimums Como que ele aparece Representado Aqui na tela E qual é E ele canta Para você Qual que é A informação Desacoplar Autopilot E o Yaldumper Fazer na mão Aqui Ele Fica extremamente Sensível Com o joystick Porque ele não tem Ajuste de calibragem Igual no simulador Mas é para vocês Verem que No simulador Do G1000 Ainda assim Dá para Dá para fazer A aproximação Instrumento Completo Até mesmo Com o joystick É legal Lembrando que Isso é a tela A gente parece Que está voando No simulador Mesmo E isso daqui É só a tela Da representação Da Synthetic Vision Você vê Onde a gente Está chegando No nível De tecnologia Não é homologado Para voar E a FR E essa função Mas Já te dá Uma noção Muito boa Você vê A pista Praticamente Pronta Aqui na sua frente Você já está Quase pronto Para pouso Aqui A gente está 600 pés E sem olhar Para fora Olha só Onde a gente Chega Com uma Uma condição De situacional Assim Perfeita Eu só estou buscando Os quadradinhos Dentro do Track FPA Aqui eu não Não estou olhando As bolinhas Do glide E tal Você vê que Mesmo assim Você chega Cravado Na posição Que você precisa A partir de agora Ele começa A ficar Extremamente sensível A gente está Bem Olha lá Minimums Ele vai cantar Agora Minimums Minimums É essa linha Aqui Está vendo O que ele mostra Então agora Ele já some As tracks Porque teoricamente Ele já vai Te mostrar a pista E falar assim Agora está contigo Ele some As pathways Para você vir E fazer o pouso Aqui a gente Não vai pousar Obviamente Porque ele não Toca na pista O simulador Ele continua Descido Inclusive Até Enterrar no solo Porque o simulador Não simula Mesmo A questão Do pouso Na pista Ele continua Descendo Negativo Eu só seguiria O plano de arremetida Para continuar Brincando No simulador Posso colocar Voltar aqui Para a CDI Que ele Seguiria No caso A nossa simetria Da arremetida Então Coloca em neve Aqui Auto pilot Vertical speed Subindo 700 800 Pes por minuto E aqui Ele já estaria Seguindo A nossa arremetida Voltando Então Para o simulador Passamos Congonhas Que provavelmente A gente já vai Estar livre De tráfegos Aqui Eu vou manter A luz acesa A luz de táxi Até o limite Da terminal Iníbica E aí podemos Já fazer o cruise Power lever Então Já vou reduzir Aqui para Um pouquinho mais Agora sim A hélice De 1850 Ela vem para 1750 Ok Cravou Engine instruments All green Auto pilot Está on No smoke Sentibelt Eu já desliguei Porque não está Com turbulência Nem nada Navigation Rechecked Daqui a pouco A gente já prepara A nossa chegada Lá Por enquanto Está só Até a entrada Da terminal De Porto Alegre E altimeters 1013 Uma centena Manter a luz De pouso Já A luz de táxi Desligada Também E agora É só seguir Cruzeiro Tranquilamente Vou colocar Um pouquinho Mais de torque O rose Que eu comentei Para vocês Que é feio Para caramba Dá uma olhada Map Nav Range Ring Olha isso Comparado Com o do Painel original É muito feio Esse aqui foi Que desenhou Esse gráfico Para eles Pelo amor De Deus O que a gente Não consegue Fazer Aqui no G1000 É configurar Toda essa Nossa chegada Por exemplo Para Porto Alegre Que a gente Já passou Curitiba Estamos voando Já para o De Ecut Aqui Mais 162 Minutos Para Ecut Dentro De Flat Plan A gente Não consegue Por exemplo Colocar Aquela Visualização Na horizontal Onde a gente Tem as opções Para colocar Restrições De altitude A simulação Aqui Fica bem Fraca Ecut Depois A gente Voa Vulgan Taquara E agora O R9 Da 2.9 O Papa Alpha 0.2.4 O Netp E a pistas 2.9 Completa O plano Lá para frente A gente Confirma Se está Tudo Certinho Então As nossas Primeiras Restrições Vão ser No caso Taquara Entre O 1.5.0 E o 0.8.0 No mínimo A gente Já pede Descida Perto De Taquara Então Para Atingir No 0.8.0 No mínimo Então A 4.000 Enguim Final 2.300 Netp 1.600 Finalmente Trocaram A frequência De Atiz Aqui Na carta Nossa Ficaram Fiquei voando Anos Para Porto Alegre Sem essa Frequência Correta Na carta Chegando Em Porto Alegre Então Pista Na 2.9 Para Pouso Na 2.9 A gente Segue O taxi Até Aquilo Ingressa No pátio 3 Posição Que a gente Vai Usar No pátio 3 2.10 A última Posição Aqui Do pátio Caso De arremetida Segue Na 2.9 Ainda Segue Por Posme Do Sul E Um Aeroporto Do Destino Algum Motivo Na qual A gente Precisasse Alternar A partir De agora Já estaria A decisão Aqui Para Iniciar A descida Para Lajes A gente Ingressou Na terminal De Porto Alegre Então Entraria Em contato Com o Controle Já Liga Taxi Lights Aqui City Belts Só Mostrar Mais Algumas Telas Ainda E Algumas Funções Que o G1000 Ainda Tem Nas Telas De Auxiliar Mais De Meteorologia Essa Só Que Olha A Diferença Aqui A gente Tem Opção De Mapa Você Coloca Next Red Aqui É Um Sistema De Meteorologia Que Você Consegue Colocar No Mapa E É Atualizado Via Satélite É Um Negócio Fantástico Que Pessoal Dos Estados Unidos Tem Disponível Aerovias Pode Colocar Em High Ou Low Pode Usar Aqui Topografia Terrain Quando Tem Disponível Você Pode Deixar Ativado Também Storm Scope Que Ele Vai Mostrar Para Você As Pontos Onde Podem Estar Com Algum Alguma Formação Que Tem Atividade Elétrica Sequência Das Telas A gente Tem O Radar Ele Demora 60 Segundos Para Aquecer Antes De Iniciar Essa É A tela Do Storm Scope E Também Weather Data Link Que Você Pode Colocar Tanto Os Metais Dos Aeroportos Próximos Dá Olhada É Muita Coisa Células Estão Se Movendo E Aqui Você Pode Colocar Ainda Mais Informações Por Exemplo Frozen Level Cais Onde Podem Estar Com Gelo Aqui A Legenda De Como É O Sistema De Gelo Wind Por Exemplo Nós Estamos Aqui Em 8000 Pés Vou Colocar 9000 Você Tem Noção Dos Ventos Que Estão Próximos Da Gente Quais São Os Que Vão Influenciar Na Nossa Rota Mas São Muitas Funções E Chega A Ser Absurdo Quantidade De Informações Então Radar Radar Você Pode Usar Tanto Na Horizontal Como Na Vertical Uma Coisa Que Ajuda Bastante A Gente É Quando A Gente Está Entrando Em Sistemas De Meteorologia Pesados Esse Bearing Aqui A A Gente Consegue Ter Uma Noção Da Distância E Também A Pro Ideal Para Poder Livrar As Formações Que Estão Mais Distantes Então Acabo Usando Bastante Esse Recurso Outra Coisa Que Dá Para Fazer Menu Parallel Track Eu Quero Que Ele Coloque Uma Distância De 2 Mílias Do Eixo Da Nossa Rota Então Ele Cria Esses Pontos Aqui E Agora A partir Desse Momento Todos Os Pontos Da Nossa Rota Estão Com 2 Milhas De Distância De Offset Parallel Track Cancel Parallel Track Mapa Waypoint Auxiliar Nessa tela Você tem Algumas Informações Que Exal Voa Aqui Quando A gente Decola A partir O Momento Que Ela Começou A Gerar Acho Mais De 40 Gnós De Ground Ela Dispara Esse Cronômico Automático Para Você Para Ter Uma Noção Do Tempo Que Você Está Usando Em Voo Consegue Fazer Também Aqui Esse Cross Check De Disponibilidade De GPS Time Format Quero Que Fique Em UTC E Não Em Local Uma Série De Alterações Dá Para Fazer Aqui Altitude Transition A gente Pode Deixar De Full Uma Mais Baixa Porque A Realidade Do Brasil A Gente Geralmente Com 6.000 Pez A Gente Troca Altitude De Transição Deixar Aqui Como Alerta Algumas Informações São Possíveis Dá Mais Uma Revisadinha Na Carta Nossa Descida Vai Ser Até A MDA De 435 Proa Da Aproximação Final 288 Vamos Para Papa Alpha 024 2300 Depois 1650 Net No Caso De Arremetida 4.000 Pez Na Proa Da Pista 288 Com 3.000 Pez Já Está Autorizado Livrar O Eixo Porém A gente Vai Solitar Curva Direita Vai Voar Do Sul Seguir Com Alternativa Para Laje Só Fazer O Approach Briefing Então Que A gente Já Está Para Descida Briefing Está Completed Altimeters 1003 Ainda Nível De Transição Já Vou Fazer A Troca Set Belt Son Taxi Light Está Um Terminal Terminal E Approach Preparation Completed Estamos Agora Na Proa Divulga São Mais Cinco Minutos Até A Posição Como Nós Vamos Ter Que Descer Para 080 Porque No Avião Despressurizado Interessante É Sempre A Gente Estar No Nível Mais Baixo Possível Nessas Restrições Para Não Ter Que Fazer Uma Descida Muito Forçada Em Vulga 080 Então Com 4 Minutos A Inicia Podemos Até Iniciar Já Vamos Aumentar Um Pouquinha Ground Descer Para 8000 Uma Vertical Speed De 500 Pes Per Minuto 500 Aqui Attingindo Então 8000 Na Tem Essa Restrição Aí Após Taquara 4000 Para Limpo São 15 Milhas Para A gente Poder Descer Passamos Taquara Então Agora A gente Pode Descer Até 4000 Conforme Aqui Fica Bem Curto São 4 Minutos Nós Temos Que Não Permit Que Você Desça Muito Quando Está Chegando Nos Aeroportos Sempre Uma Crítica Nossa Principalmente Rio de Janeiro Algumas Chegadas Assim São Críticas Para A gente 4 Mil Pes Posição Gimple Descida Para 2 300 Gimple 4000 Então Agora A gente Vai Para O Papa Alpha 0 2 4 Descendo Para 2 300 Mais Do 0 2 4 Tem Que Perder 2000 Pes Praticamente Sempre Achei estranho Isso No G1000 Os Mínimos Aqui São Bem Próximos Do Nível Do Mar 4 3 5 Não É Tanta Para Você Ajustar Se Você Vai Pousar Em Brasília Por Exemplo Praticamente 3 600 Pés Então Você Tem Que Ir Rodando Isso Daqui Chega A Cansar O Braço De Tanto Que Você Vai Ter Que Girar Isso Daqui Ingressando Na Final Então Descendo Para 1650 Pés Agora Inicial Redução Completar Hélice A Frente Inicial Lending Lights Vamos Nossa Velocidade A Rampa Após Net P Estamos Vamos Passar Lá Mais Ou Menos A 110 Nós Vou Colocar 600 Pés Por Minuto Pouquinho Mais 700 Para Tentar Adiantar E Chegar Nos 435 Pés Adiantado Ajusta 1.16 Já Chega Quase 1.650 Pés Aqui Para Net P Vamos Descer Até 1.600 Manten Lá Pós Net Que A GENTE Já Prossegue Então Flaps Para Aproximação Final Tentar Mantenir 110 Nós No Final Pro Lending Checklist Fuel Tank Selectors Both On Ignition On Lending Lights On Inertial Separator Closet Air Conditioning Off Propeller Control Lever Full Forward Flaps Set 20 Já Estamos Voando Então Para Sua Posição 435 Pass Vertical Speed 700 Pes Per Minuto Time Start Cronometro Autopilot E Dumper Off Visibilidade Está bem Restrita Hoje Usar O vento Nesse Formato Aqui Acaba Auxiliando Você Um Pouco Para Saber Quanto Você Está Recebendo De Calda Quanto Você Está Recebendo Na Componente De Través Na Hora Que Você Está Vindo Para Pouso Acaba Sendo Um Auxílio Empréstimo Minimums Minimums Continue Deixar Para Tocar Lá Na Frente Porque Vai Livrar Lá Na Quilo Ainda Cinco Nós De Calda Com Cinco Nós De Travesso Lá An Lá Lá Identity Lights Off, Initial, também já podemos desdegar, Strobel, Merchal, Low Idle, Flaps Up, After Landing então, Flaps Up, Transponder, Stand By, Automático nesse avião, Radar Off, GPS Off, Air Conditioning está Off também, Inertial Separator está Open, Landing Lights Off, Ignition Normal, Fuel Condition Lever está em Low Idle, Strobel Off, já livramos a pista, Stand By, Power Switch, A última posição do pátio aqui, Nave Off, Esse daqui o som fica certinho realmente com o som real, Se liga 2, Cut Off, Voltar os 3 aqui para a posição neutra, Beacon, L separada, e vamos para o Secure então, Taxi Lights Off, Navi Lights Off, Inertial Separator está Closed, Power Lever está em Idle, Propeller Control Lever Full Forward, Full Peel Boost está Off, Start Switch está Off, posição central aqui né, Beacon Off, Beacon Off e Better Switch Off, A Avionics também está Off, Finalizado mais um voo, espero que vocês tenham gostado das explicações aí, dessa simulação em mistura aí com o carenado e também o G1000 para vocês verem a diferença gritante que é a complexidade dos sistemas, apesar de ser um avião PayWare, realmente fica devendo demais aí na simulação dos sistemas do G1000. Obrigado mesmo por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.